Eu mandei a print para ele, ele rachou o bico. Agora que o Masters acabou, eu posso namorar com o Les? Prometo que ele vai saber que eu existo daqui a cinco anos. É que eu amo ele e eu preciso da sua benção. Ai menina, você não vai pegar nessa bundinha virgem de Les.